E para que os brasileiros não fiquem sem luz nesse período de isolamento, o governo federal destinou em abril e maio 650 milhões de reais para garantir o desconto e a isenção da cobrança de energia elétrica para famílias de baixa renda. A dona de casa, Ana Paula, pagou menos da metade da conta de energia no mês passado. A fatura veio 50 reais mais baixa por causa do desconto tarifário do governo federal. Para ela e a família, foi um alívio. A minha renda caiu muito, só meu esposo que está trabalhando. E estou muito feliz com a eleição da conta de luz, que a minha conta aqui era de 80 reais, veio 30 reais. E nessa época de pandemia, as coisas estão muito difíceis, né? Eu tenho dois filhos. Em abril e maio, o governo federal já desembolsou 650 milhões de reais para cobrir os descontos para os consumidores beneficiados pela tarifa social. Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social, fica isento do pagamento da conta de luz por três meses. Nesse período, o investimento total para garantir o benefício é de 900 milhões de reais. Nós sabemos que muitas famílias estão tendo dificuldades diante da redução ou da perda de renda. E a energia elétrica é um bem essencial, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão mais tempo recolhidas em suas residências. Além da medida trazer benefício aos consumidores mais vulneráveis, também trata um problema enfrentado pelo setor elétrico, que é a dificuldade financeira das distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pela arrecadação do setor.